Fala galera, TV Palmeiras Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Messi e Neymar revelam quais são seus dois jogadores favoritos na atualidade. Lionel Messi e Neymar Jr. compartilham diversas semelhanças na maneira de compreender o jogo, no entanto, quando se trata de mencionar suas joias favoritas atualmente, os talentosos sul-americanos fornecem respostas totalmente distintas. Durante as votações do Troféu Copa nos últimos dois anos, foi revelado que o astro argentino, usando a camisa 10 da seleção argentina, considera Pedri e Gavi como os jovens mais notáveis da atualidade. Em contrapartida, Neymar, durante uma entrevista, confirmou que os jogadores jovens que mais o empolgam são Rodrigo Gouz e Hendrick. Enquanto Messi optou por eleger os talentos mais impressionantes do futebol clube Barcelona, Neymar escolheu destacar dois jogadores brasileiros que tem acompanhado de perto. Pedri em primeiro lugar, no Troféu Copa 2021, e Gavi em primeiro lugar com cinco pontos, no Troféu Copa 2022. Foi a reportagem que a France Futebol partilhou sobre os votos que Lionel Messi, sendo um dos vencedores da Bola de Ouro, fez nas duas últimas edições do Troféu Copa. Para mim, Hendrick e Rodrigo. São dois grandes futebolistas, declarou o vencedor da tripla, numa entrevista que completou ao canal oficial do Fiago. Esses tipos de opiniões sempre irão gerar debates. É claro que, independentemente de qualquer discordância, não há dúvidas de que tanto Lionel Messi quanto Neymar Júnior apostaram em jovens jogadores que darão muito o que falar nos próximos anos. Pedri e Gavi já estão brilhando no Barcelona e na seleção espanhola. Rodrigo já conquistou todos os títulos possíveis com o Real Madrid e Hendrick logo iniciará sua trajetória na elite, atuando pelo maior clube de todos os tempos. E você torcedor alviverde? O que acha da declaração de Messi sobre o Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.